A nossa equipe veio até aqui no Centro de Especialidades, doutor Coelho Dias, para falar com o doutor Evaldo Almeida, ele que é oftalmologista e falou com a nossa equipe sobre os atendimentos que é feito aqui. Doutor, para começar, quando devo procurar um oftalmologista? Você deve procurar um oftalmologista a qualquer sinal de vista embaçada, né? Você pode estar sentindo também dor nos olhos, irritação, sensação de areia, corpo estranho. A vista pode estar embaçada. Então, qualquer uma dessas afecções que o paciente vier a ter, ele pode vir procurar um oftalmologista para a gente estar tentando resolver. Essa especialidade está sendo atendida aqui no Centro de Especialidades Médicas, doutor Coelho Dias. Quais os dias? Bom, geralmente a gente faz atendimento semanalmente, né? Durante o dia todo. Varia, tem semanas que a gente está segunda, tem semanas que a gente está terça, depende da nossa flexibilidade. A gente faz esses agendamentos aí com o mês de antecedência, a gente já passa toda a nossa escala, né? E o pessoal que quiser estar se consultando aqui na parte da oftalmologia, geralmente eles vão primeiramente na UBS, né? Não chega aqui de cara, vai para a UBS. Na UBS o médico clínico da UBS do bairro do paciente identifica que ele está necessitando, ou ele mesmo fala que está necessitando, e é encaminhado para fazer as marcações aqui na última semana do mês. Para as pessoas que estão nos assistindo em casa, nesse bate-papo é sempre bom para estar tirando dúvidas, com qual frequência é preciso usar o exame oftalmológico? Geralmente é uma frequência anual, né? A gente tem que fazer o check-up ocular anual. Todo ano é importante o paciente vir, sentindo ou não sentindo nada, porque tem algumas doenças, tem algumas afecções que a gente descobre aqui durante o nosso atendimento geral oftalmológico, né? Que o paciente muitas das vezes não sabe, como por exemplo o glaucoma, que é uma doença silenciosa, uma doença que se não tratada e diagnosticada precocemente pode levar à cegueira. A partir de qual idade a vista começa a ficar cansada? A questão da vista cansada propriamente dita, né? Que é popularmente dita, a gente chama de presbiopia. Geralmente a vista começa a cansar próximo aos 40 anos de idade. Mas assim, antes disso o paciente pode ter sim problemas de vista, né? Que é a miopia, o astigmatismo, a hipermetropia, que não tem nada a ver com a vista cansada. São problemas que ou o paciente já vem, já nasce com ele, ou ele vai desenvolvendo ao longo da vida. Hoje em dia é muito por uso de celular, os jovens já estão todos desenvolvendo miopia, né? Além de desenvolver também o olho seco crônico devido ao uso de celular, ou devido a pacientes com mais idade, a questão da hormonal, né? A questão da menopausa e tudo. Por isso que a gente até traz alguns colírios aqui, que a gente tem para apresentar, como o Lacrifilme, é um colírio que é para ressecamento ocular, irritação nos olhos. A gente também tem a terapêutica do glaucoma, né? Paciente que tem glaucoma, pressão alta nos olhos, a gente também tem alguns colírios aqui que servem para o glaucoma. Colírios também que servem para conjuntivite. Então a gente tem uma parceria muito grande com o laboratório da GEMON e a gente está sempre trazendo o que há de melhor dentro dessa terapêutica ocular para os nossos pacientes aqui do Centro de Especialidade. Falando em óculos, não utilizar os óculos, força à vista, piora o grau dos olhos? Então, isso é um mito popular bastante defasado por aí, né? Que as pessoas acham que se não usar, o grau vai aumentar. Infelizmente, isso era o que a gente queria muito que os pacientes fizessem, fizessem usar os óculos, mas isso não tem nada a ver. Independente de você usar ou não o óculos regularmente, o grau pode se ir a aumentar. O que acontece é que se você não usar o óculos durante o período que você tem aquele grau, a tua visão vai ficar pior e vai te gerar mais dores de cabeça. Mas o grau não vai aumentar por causa do não uso. Mas é importante usar por causa das dores de cabeça. O seu tocou no assunto fundamental e é justamente essa a pergunta. Dor de cabeça pode sinalizar os problemas nos olhos? Primeiramente, quando o paciente vai na UBS, vai no clínico queixando de dor de cabeça, a primeira hipótese diagnóstica é problema de vista. Então, tem que vir um oftalmologista para poder estar investigando se é isso. Muitas das vezes é, muitas das vezes não. Às vezes é enxaqueca, às vezes é uso exagerado de tela, celular, computador. Às vezes é outras afecções, algum problema neurológico. Então, tem uma série de gamas de fatores que podem levar à dor de cabeça. Mas o principal é o ocular. Então, você tem que vir principalmente no oftalmologista. Essas coceiras e irritação nos olhos, doutor, é normal ou eu devo me preocupar? Tem que se preocupar. Coceira no olho, principalmente paciente que coça muito o olho, pode gerar uma doença chamada de ceratocone, que é uma alteração na curvatura da córnea muito importante, que pode levar à cegueira. Então, paciente que não deve coçar os olhos e a qualquer sinal de coceira, irritação, tem que procurar a gente para a gente fazer os exames todos para poder diagnosticar isso aí. Bom, gente, estamos conversando aqui com o doutor Evaldo Almeida, ele que está tirando essas dúvidas de você aí de casa. Quero agradecer o bate-papo, tá, doutor? E qual a indicação que você deixa para as pessoas de casa? A indicação é fazer o check-up anual, aproveitar que a gente está no início do ano, né? Todo mundo tem que fazer esse exame de vista. Pessoas que têm comorbidades, diabetes, pressão alta, né? Problemas cardíacos. Esses problemas, eles podem gerar também problemas oculares sérios. Então, todo mundo que está acima de 60 anos com diabetes, pressão alta, tem que vir consultar, porque além de problema de vista para usar óculos, pode ter algumas doenças oculares também importantes no fundo do olho. Então, tem que vir para a gente fazer o exame básico, fazer o fundo do olho, fazer o mapeamento, medir a pressão ocular, para ver se tem alguma doença ou não. Se inscreva no canal. Tchau. Tchau. Obrigado.